Alô, Caturité! Por uma Caturité melhor, forte, fácil, bocó! O nosso vereador é 10 mil! Dia 6 de Outubro, pra vereador, o sábio eleitor, sabem quem votar, votar em Mocó! Digitar 10 mil, seu grande perfil, é de trabalhar! 10 mil é Máximo Corpo, meu vereador é Máximo Corpo, o povo já sabe que é o melhor! Meu vereador é Máximo Corpo, 10 mil é Máximo Corpo, meu vereador é Máximo Corpo, o povo já sabe que é o melhor! O vereador é Máximo Corpo, abastece água na zona rural, para o pessoal, sede não passar! O povo aprova a sua atuação, tem 10 mil razão, pra no 10 mil votar! É 10 mil! Máximo Corpo, o nosso vereador é 10 mil! E para a prefeita, Daniela, Filipe, Zep e Careta, é 10! No dia 6 de Outubro, pra vereador, o sábio eleitor, sabem quem votar, votar em Mocó! Digitar 10 mil, seu grande perfil, é de trabalhar! 10 mil é Máximo Corpo, meu vereador é Máximo Corpo, o povo já sabe que é o melhor! O vereador é Máximo Corpo, 10 mil é Máximo Corpo, o povo já sabe que é o melhor! O vereador é Máximo Corpo, o vereador é Máximo Corpo, o povo já sabe que é o melhor! O vereador é Máximo Corpo, por uma caturita é melhor, vote Máximo Corpo, é 10 mil! E para a prefeita, Daniela, Filipe, Zep e Careta, é 10!